em todas as escolas. No ano passado nós comemoramos lá na Secretaria, né? Mesmo com a pandemia, nós nos organizamos, nos revesamos e comemoramos lá. Esse ano a gente trouxe essa proposta e eu quero agradecer a Cláudia e a Cássia que abraçaram a ideia para que vocês tivessem esse momento aqui na unidade escolar. Porque é aqui que a gente passa a maior parte do tempo das nossas vidas, não é mesmo? Que a gente convive, nós, cada um com o outro para que vocês pudessem, assim, se conectar um pouquinho, sim, as crianças. Se conectarem entre vocês, se olharem e pensarem nossa, a gente está junto nessa jornada há quanto tempo? Quantos dias seguidos? Quantas horas passamos juntos? Quantos desafios? Mas somos felizes porque hoje nós estamos comemorando o dia do professor, o dia do servidor, o dia do educador, do profissional da educação de Castilho. E aí eu não poderia deixar de vir dizer, olhando para cada um de vocês, como eu admiro e eu quero deixar para vocês todo o meu respeito, toda a minha admiração, meu amor, meu carinho. Dizer que sem vocês a gente não consegue caminhar. Dizer para vocês que não é fácil. E por não ser fácil, é que a gente precisa estar juntos. Parabéns a cada um de vocês. De que cuida e que zela dessa escola. Que faz com que essa escola esteja sempre limpa, aconchegante, cheirosa. Parabéns por essa comida maravilhosa. Que essas mãos maravilhosas, para essas crianças sempre bem alimentadas. Parabéns a vez que nos dão todo o suporte, para que as crianças tenham rotina. Parabéns aos professores, por tanto que semeiem, eduquem e ensinam. Por tudo que vocês se dedicam aqui às nossas crianças. Que é a razão do nosso trabalho. Então, eterna gratidão, meu respeito, meu amor. E agradeço a Deus. Por Deus permitir, fazer parte dessa história. Nós trabalhamos muito forte no segmento creche. Conseguimos aí melhorar os falários de vocês. Conseguimos equilibrar o quadro de ADIs. Quantas ADIs nós contratamos. Quantos professores nós contratamos. Para que o trabalho flua melhor. E hoje eu estou muito contente, viu Cláudio? Porque hoje a gente recebeu a portaria de organização do anexo da creche. Há quatro meses atrás, nós tínhamos uma lista de espera de 93 crianças. E nós começamos a dar um passo. Ousado e difícil. Nós alojamos todo o crédito, todo o crédito, toda a assistência social. Reformamos o prédio. E hoje saiu a autorização. Então, nós vamos conseguir trazer mais três salas de aula de crianças que estão fora, que têm esse direito. Então, a gente tem investido muito na educação infantil, porque a gente sabe que se a base não estiver sólida, nós vamos ter muito menos problemas lá na frente. Então, obrigada Cláudio. Que lindo. Ai, minha Cláudia é bonita, né gente? Que diretora maravilhosa. Você viu que carinho? A Cassia. A Cassia, vem aqui nessa. A Cassia chegou de mocinho, né gente? Olha ali, ó. Ela ficou só no fritinho, mas a gente sabe a força desse trabalho. Parabéns, viu? Obrigada por tudo. Que lindo. Parabéns aos músicos, os cordinhos sempre nos parceiros ali. Vamos dar uma salva de palmas para o Corde. Agora, uma salva de palmas a todos vocês. Parabéns! Pode me terminar aqui não, hoje eu mexei na lada, hein? Vamos dar uma salva de palmas. Vamos dar uma salva de palmas. Meu dia, a gente vai dar uma salva de palmas. Vamos dar uma salva de palmas. Chegamos ao Corde. Chegamos ao Corde.